Viva! 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 Abertura 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 Os filhos da Pátria, o grande branco, será defender a Constituição. Os filhos da Pátria, o grande branco, será defender a Constituição. Ao ponto em la sala, em sua autonomia, será defender a Constituição. Ao ponto em la sala, em sua autonomia, será defender a Constituição. A Constituição 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 A Constituição